Extrato Continuação do audio tutorial Três arriba Para cima Vamos curar os nossos pokémons Exclamação Interrogação Muito bem Estão curados Vamos salvar o jogo Nunca esqueçam de salvar o jogo É muito importante Salvem várias vezes o jogo Porque podem perder progressos fortes Caso não o façam Vamos salvar, subscrever E agora pessoal como eu falei O ginásio é tipo o Ark Como nós já vimos no Pokémon Gold Portanto Pokémons Primeiro fica então O Geodude Muito bem Não me lembro é do nível deles Mas vamos já descobrir Casa de intercâmbio Torre Deus Acceso Acceso Ao sul Ao oeste Ao oeste Poste 1 Poste 2 Poste Ao Ao Aux Acceso Torre Casa de centro Casa sobre Academia Ginásio Para a esquerda 4 para cima Vim embora 100 poções Caso o Magoo Tem que voltar aqui ao centro Pokémon Antes de prosseguir A direita Acá está o ginásio E vamos buscar aqui o líder Que é o Pegasus Para cima Dois para a direita Mas antes de chegar ao Pegasus Temos aqui dois treinadores Voltar Demonstra-me Quem é? É um treinador que não se identificou Demonstra-me que é o Ju Bastante Bom para lutar contra o Pegasus O mitólogo Abel quer lutar O mitólogo Abel quer lutar Ele enviou Um Spiro Que é tipo ar E normal E manda o Geodude 9 contra 15 Coitadinho de ti Quase lenta na minha carapaça E espiou Deus O mitólogo Abel perdeu Não pode estar bem Isto não pode estar certo Então não está Claro que está Sou muito mais forte Patético Perdi contra um nobato Oh Dois para a direita Dois para cima Três para a direita Dois para cima Dois para cima Dois para cima Caralho está mais um treinador Ainda não é o Pegasus Exclamação invertida A chave está em ter coragem Estes nós treinamos noite e dia Para nos convertermos em pokémons mestres Exclamação invertida Adelante Em frente O ornitólogo Roni quer lutar E enviou Um Pidge Exclamação invertida Adelante De obudio Viu tudo Saúde Saúde 600% Saúde atual 37 barra 38 Vamos usar Nossa Rocha Exclamação invertida De obudio Isola lanza roca Eu vou ser o Morra Primeiro Exclamação invertida Nível 7 Nível 7 Acho que sim Exclamação invertida És muito efetivo Seguiu Muito bem Debilitado Exclamação invertida Geodudio Ganou 82 pontos E 82 pontos E vai mandar outro PJ Vamos dizer que não Vamos usar lança rochas Exclamação invertida Geodudio Usou lanza roca E você também vai aqui Exclamação invertida Enemigo debilitado Temitado o meu nível Exclamação invertida Geodudio Ganou 82 Ornitólogo Rony A perdido E o Ornitólogo Exclamação invertida Rony perdeu Oh Exclamação invertida Ricardo Ganó 168 Ah mas são merda Se fosse uma 2 Tinha comido Exclamação invertida A destreza de Pegaso És real A destreza do Pegaso É real Exclamação invertida Não te confies Por aberto Não fiques muito confiante Por meteres Ganho Então o Pegaso 4 arriba 1 derecha 4 para cima 1 para a direita Exclamação invertida Soy Pegaso Líder del ginásio Eu sou Pegaso O líder do ginásio Da cidade malva Dizem que uma sacudida elétrica Dizem que uma sacudidela elétrica Pode acabar com as asas Os pokémons voadores Exclamação invertida Não permitiré Que a blenha Não vou permitir Que falem assim Delas Exclamação invertida Quero lutar Líder pegaso Quero lutar E enviou Um PJ Exclamação invertida Adelante Geodude Vamos lá Geodude PJ nível 7 Eu acho que vai Que irá a primeira Também Exclamação invertida Exclamação invertida Geodude Usou a lanza rocas Passamos rochas Contra o PJ Exclamação invertida Super efetivo Claro que Exclamação invertida PJ enemigo Debilitado PJ foi Exclamação invertida Geodude Ganou Ele é um XPA Líder pegaso Vá a utilizar Evdioto Para usar um Pidgeotto Interrogação invertida Ricardo Quero cambiar Quero usar de Pokémon Vou dizer que não Ele enviou um Pidgeotto Geodude NB nível 15 Macho Saúde atual 37 barra 38 Evdioto Saúde atual 37 barra Evdioto NB nível 9 Macho Geodude Nível 9 Coitadinho Exclamação invertida Ele Exclamação invertida Precisião De Geodude Acho que é muito precisão Isto é perigusíssimo Exclamação invertida Geodude Zola De voca 000 Matei Exclamação invertida Exmo Efectivo Matei a primeira Que exato Que ele teve Exclamação Invertida Geodude Ganou 217 Exclamação invertida Geodude Subiu Nível 16 Exclamação invertida Geodude Apreendido Magnitude Magnitude Que é um ataque Tipo terra Maravilha Eu só tenho Os pokémons Coitadinho Geodude Nível 16 Macho Saúde atual 35 barra 40 Líder Pegaso Apreendido O líder Pegaso Perdeu Exclamação invertida Maldição Os queridos pokémons Maldição Os queridos pokémons Do meu pai Exclamação invertida Muito bem Toma isto A medalha Geodude Nível 16 Macho Saúde atual 35 barra 40 A medalha Séfiro Oficial Da liga pokémons Exclamação invertida Ricardo ganou 900 Ganhei 900 ienes Ganhamos a medalha Séfiro A medalha Séfiro Melhora o ataque Dos pokémons Que permite Que os pokémons Usem a habilidade Movimento Feixe de luz Caso o tenham Toma Também te darei isto E recebemos Movimento especial 31 Olha isto Ao usar uma MT O pokémon vai aprender Imediatamente um novo movimento Pensa antes de actuar Pensa bem Antes de o usar Uma vez que as MT Se podem usar uma vez O movimento 31 É o movimento De chapada De bofetada De lama A bofetada de lama Reduz a precisão Do inimigo E causa grandes danos Isto é mentira Não causa nada A grandes danos É pouco dano Portanto Ou seja É tanto defensiva Uma ofensiva Pronto pessoal Ganhamos Vamos ver se ele quer falar mais Poste Pegaso Dois Arriba Um derecha Para a direita Encontrarás Ginasios Pokémon Encontrarás Ginasios Pokémon Nas cidades e nas aldeias Deberias provar Tuas habilidades Deberias experimentar As tuas habilidades Nesses Ginasios Exclamação invertida E seguiré Entrenando Eu vou continuar A treinar Para conseguir Ser o maestro Ser o maestro Dos pássaros E pronto pessoal É isto O nosso Pokémon Silver Como vocês viram É muito colado Ao Gold E ao Crystal É um Pokémon Oficial Portanto Tinha que passar Aqui no canal E aproveitei Para mostrar Também To Rebelo Strout Que foi ele Que não tinha mostrado Antes Mas agora Já podemos Ensinar Movimentos Olha Aquela Aquela Aqueles estelhos De luz Posso ensinar Como por exemplo Ao Gildo Olha para vosso Mostrar Estelhos Que é a face de luz Olha Pokémon Mochila Você está para ver Até chegar aos Reduce Precisão Do enemigo Olha para a esquerda Pessoal Este aqui é o MT São os movimentos Que só se podem Ensinar Uma vez Mas não vou Ensinar este Segue ao enemigo E baixe à precisão O 5 de estelho Vai Segue ao enemigo E baixe à precisão Movimento de estelho Pessoal A diferença entre o MO E o MT É que o MO Vocês podem ensinar Quantas vezes Quiserem A um Pokémon Enquanto Enquanto que O MT Só pode usar Uma vez Segue ao enemigo E baixe à precisão O 5 de estelho Vamos ensinar Usar 31 bofetor lobby Vezes 1 O 5 triângulo vazio Elegida o NABU Esta contiene Estelho Escolheste uma MO Esta contém O feixe de luz O 5 de estelho Queres ensinar A um pokémon Vamos dizer que sim Queres ensinar A quem É o geododo Vamos dar O 5 de estelho Então o feixe de luz Não é compatível Com o geododo Não pode aprender O destelho Se h ao enemigo Ibai Ela precisou O 5 de estelho Usar Usar Esta contiene Destelo Interrogação invertida Ensinear Destelo Há um pokémon Sim É que sim Interrogação invertida Ensinear A quem Geododo NB16 Não quede Ai não pode Está aqui a dizer Que não pode Desculpa a pessoa Que eu toque aqui Assim que é no microfone Zubat NB13 Não quede O Zubat também não pode Ototo NB14 Olha mas o Ototo pode Vamos ensinar o Ototo Ototo Intenta aprender O Ototo quer aprender Destelo O feixe de luz Mas o Ototo Não pode aprender Mais do que 4 Movimentos Interrogação invertida Borrar movimento Queres apagar o movimento Dos anteriores Para Para criar um espaço Para o feixe de luz Vou dizer que sim Não Interrogação invertida Quer movimento Deveria ouvir O movimento ele deve Esquecer Bicada não Brunido O rugido Também não Profecia Profecia Borrante O rugido Pode ser Vamos esquecer Vamos esquecer O rugido 2 e Off O Ototo esqueceu Rugido E O Ototo aprendeu Feixe de luz E pronto pessoal É assim que vocês Ensinam os movimentos especiais Dos vossos pokémons Mais lá para frente Vão também Aprender Vão encontrar O M.I.O. Surf Inclusive Depois podem andar pela água Ou nadar E ir em sítios Que antigamente Não podem pesquisar Mas para isso Tem que habilitar Com o Shift P Usar M.I.O.s disponíveis Tem que deixar Com o Shift P Esta opção Ativa Para depois poderem usar A navegação Pelo mar E por aí fora Pessoal Muito interessante Terá a trilogia Completa Dos pokémons Da segunda geração Aqui no canal Escolham O que vocês gostarem mais E joguem Porque realmente Esta trilogia Da segunda geração É mesmo muito boa Espero que tenham gostado Do tutorial Fiquem bem Um forte abraço E Bora Jogar 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 Jogar